No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. A produção e a coordenação desse programa é da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o Ministro do Esporte, Orlando Silva. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia aos amigos que nos acompanham em todo o Brasil. Na pauta do programa de hoje, os investimentos do Brasil na Copa 2014. O Ministro do Esporte, Orlando Silva, vai explicar também a lei de incentivo ao esporte, além de outros programas do Ministério, como o Bolsa Atleta. O Ministro do Esporte, Orlando Silva, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. O Ministro já está na linha, a Rádio Princesa FM, de Feira de Santana, na Bahia. Dilson Barbosa, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro Orlando Silva. Nós gostaríamos de saber, do senhor ministro, como estão os preparativos para o investimento em estradas, portos e aeroportos e as melhorias dos transportes urbanos para a Copa do Mundo, ministro? Bom dia, Dilson. Bom dia, amigo de Feira de Santana, da Bahia. Olha, Dilson, a sua pergunta dava para falar durante o programa inteiro. Porque a infraestrutura brasileira, que tem sido objeto de muitos investimentos com o plano de aceleração do crescimento, terá, em função da Copa do Mundo, fortes investimentos. Primeiro, nos aeroportos. Como você sabe, a cada ano tem crescido a taxas muito elevadas a demanda pelo sistema aeroportuário brasileiro. Ou seja, cada vez mais pessoas andam de avião. E, por isso, teremos que aumentar o número de terminais de passageiros, melhorar as pistas, os pátios dos aeroportos do Brasil. A presidenta Dilma criou uma secretaria específica para a aviação civil, mudou completamente o comando da Infraero, que é a empresa que cuida da infraestrutura aeroportuária, determinou que seja feito investimento de perto de 6 bilhões para a modernização dos aeroportos brasileiros e orientou que o governo trabalhe para atrair investidores privados na forma de concessão. Assim como em algumas estradas brasileiras já há concessão para o setor privado, os aeroportos também terão concessões, de modo a que possamos andar mais rápido na modernização desses aeroportos. Diria, Dilson, que, além de aeroportos, a presidenta tem uma preocupação com a melhoria do transporte nas grandes cidades. Por isso, nós selecionamos 54 projetos que vão melhorar a circulação das pessoas, sobretudo com o transporte coletivo, nas cidades da Copa. Caminha no ritmo crescente e nós queremos que aumente o ritmo. A presidenta vai até convidar, Dilson, no dia 30 de maio, os governadores e prefeitos das cidades da Copa para discutir com eles medidas para que as obras andem mais rápido. Então, eu diria que ainda estamos na fase de aceleração para entregar o Brasil bem em 2014. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ele fala com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando as emissoras que o nosso sinal está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio Cidade de Fortaleza. Carlos Pontes, bom dia. Carlos Pontes, da Rádio Cidade de Fortaleza. Daqui a pouco a gente tenta novamente o contato com a emissora. Vamos então a São Paulo conversar com a Rádio Estadão de São Paulo. Lucas Lagata, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Orlando Silva. Bom dia, Lucas. Ministro, com a proximidade da Copa e das Olimpíadas, Os prazos para o início e conclusão das obras estão se extinguindo. As licitações para todas as obras já foram feitas ou contratos emergenciais terão que ser adotados para agilizar o ritmo das obras, ministro? Veja, Lucas, é um prazer falar contigo. Depende do assunto, depende do tema. No caso dos estádios, por exemplo, nós temos 11 estádios que preparam, realizaram licitações, 10 deles estão em obras. O 11º, como você sabe, é o estádio de Natal, que nos próximos dias deve iniciar as suas obras. E o 12º estádio é o estádio privado, portanto, não haverá licitação, que é o estádio de São Paulo. Portanto, licitações no caso de estádios, todas elas já foram resolvidas. No caso de aeroportos, que é um assunto, como disse, muito importante, uma parte das licitações já foram realizadas. Há um desejo, inclusive, para enfrentar uma limitação maior nos aeroportos de Brasília e de São Paulo. A Secretaria de Aviação Civil tem dialogado com o Tribunal de Contas da União de fazer um contrato para construir módulos operacionais. E isso deve ser um contrato feito por esses dias. E mobilidade urbana, transporte coletivo, é um assunto que as cidades têm executado. Algumas já fizeram licitações, outras estão fazendo essas licitações. Aliás, é importante dizer que nós temos uma preocupação com o transporte, porque 70% das obras de transporte devem começar esse ano. E parte dessa sensação de atraso que as pessoas têm é porque no Brasil é assim. Tem uma licitação para elaborar o projeto, depois outra licitação para contratar a obra, e só a partir daí é que as obras de fato são iniciadas. Então, eu diria que há um cuidado muito grande por parte do governo, com a máxima transparência, estimulando a competitividade entre as empresas. E fique seguro que tudo passará bem na contratação dessas obras. Ministro Orlando Silva, vamos agora, mais uma vez, tentar conversar com a Rádio Cidade de Fortaleza, no Ceará. Carlos Pontes, bom dia. Carlos Pontes, eles estão ao vivo e não estão conseguindo ouvir a gente. Carlos Pontes, daqui a pouco a gente tenta mais uma vez falar com o Carlos Pontes, de Fortaleza, no Ceará. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, assim, a Copa vem, vem investimentos? Em relação ao meio ambiente, ministro, é uma preocupação que as pessoas têm. O que a Copa vai trazer de positivo para essas cidades que vão sediar o evento? Veja, Cátia, há toda uma preocupação para que o Brasil faça, em 2014, uma Copa Verde, uma Copa que tenha na sustentabilidade ambiental um eixo importante. Nós já tomamos algumas providências. Por exemplo, todos os estádios da Copa terão a certificação ambiental, por equipamentos, pelas características das instalações, por exemplo. Alguns deles utilizarão energia solar, captarão energia solar para sua manutenção, se convertendo em uma espécie de usina. Quando não tiver atividade naquele estádio, poderão, inclusive, ofertar energia à sua cidade. Todos os estádios, praticamente, terão captação de água para reutilização durante a manutenção das suas atividades. Todos os estádios têm tido a preocupação de reaproveitar, quando é uma modernização, uma reforma, os estádios têm trabalhado para reaproveitar os resíduos, concreto, ferro. Portanto, a construção dos estádios no Brasil foi marcada por uma preocupação ambiental forte. Segundo, quando falamos muito de transporte coletivo, queremos melhorar, o que orientou a seleção dos projetos para a mobilidade urbana foi estimular transporte coletivo, inclusive utilizando energias limpas, como veículos leves sobre trilhos, monotrilhos, que utilizam energia limpa e haverá o uso de biocombustíveis nos transportes durante a realização do Mundial. Portanto, eu diria que há toda uma temática ambiental que vai marcar fortemente a preparação e realização do Mundial do Brasil em 2014. Você está ouvindo e assistindo o programa Bom Dia, Ministro. Esse programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Orlando, vamos agora de novo à Bahia, sua terra, Salvador, agora, conversar com a Rádio Sociedade de Salvador. Armando Mariani, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro Orlando Silva. Ministro, a imprensa tem noticiado com muita insistência atraso de obras, mas pelo que a gente está sentindo, o problema maior está relacionado aos aeroportos. O que você poderia adiantar sobre esse problema dos aeroportos? Veja, Armando, é um prazer falar contigo e com os amigos da Rádio Sociedade da Bahia. Eu já comentei que aeroportos é um assunto que é importante, sobretudo porque o Brasil, Armando, você sabe, é um continente. O meio de circulação das 12 cidades da Copa será, sobretudo, usando o sistema aeroportuário. A presidenta Dilma vai utilizar o modelo de concessão, que é um sucesso no caso de energia, no caso de estradas, para atrair o setor privado e ganhar tempo. Porque a ação do setor privado acaba sendo mais flexível. E os investimentos para a modernização dos aeroportos se darão numa rapidez maior. A Infraero vai cumprir o seu plano de investimentos. Em Salvador, por exemplo, haverá uma reforma no terminal de passageiros do aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães. Haverá uma nova torre de controle. E assim como em Salvador, 15 outros aeroportos receberão melhorias para aumentar a capacidade de operação desses aeroportos. O prazo é curto, mas o prazo é suficiente para nós modernizarmos 16 aeroportos que formarão a estrutura básica durante a realização do Mundial de 2014, Armando. Você tem outra pergunta, Armando? A gente corre algum risco, porque às vezes a infância da FIFA, que ela não for incumprida na sua totalidade, a gente pode ficar fora. Você não acredita nisso? Não, Armando, eu creio que a FIFA, eles têm acompanhado sistematicamente a preparação do Brasil e sabem do esforço que o país faz para cumprir todas as suas recomendações. Para que você tenha uma ideia, Armando, na última sexta-feira esteve no Brasil o secretário-geral da FIFA, Jerome Walker, e nós reunimos durante muitas horas lá no meu gabinete e conversamos sobre vários temas. Fechamos a proposta de lei geral da Copa, que é a lei que vai organizar, orientar as atividades do Mundial da FIFA aqui no Brasil. Ele manifestou preocupação dele com relação a assuntos como aeroportos. Nós explicamos para ele detalhadamente as medidas que nós tomamos, ele ficou satisfeito. E também conversamos sobre estádios, que é o tema mais importante. E, felizmente, os estádios da Copa estão avançando num ritmo muito satisfatório. Eu creio que a virada de 2011 para 2012, a percepção sobre a preparação do Brasil vai mudar, porque o estágio de preparação das obras, dos estádios, das arenas, vai ser completamente diferente. Eu tenho muita confiança, Armando, inclusive, uma confiança extraordinária na nossa Bahia, que vai dar uma contribuição importante para o Mundial da FIFA. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio dessa entrevista vai estar disponível ainda hoje pela manhã na internet, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Vamos anotar o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministro, já está na linha a rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Carlos Viana, bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro Orlando Silva. Ministro, eu gostaria que o senhor explicasse em mais detalhes para nós o que é e como, quais são as bases dessa lei geral da Copa. E também, nessa mesma resposta, nos dissesse se é verdade que a presidente Dilma quer agora relatórios semanais sobre o andamento da Copa. O que está acontecendo? Ela não está satisfeita com o andamento do cronograma? As coisas não estão seguindo como a presidente deseja, ministro? Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos da Itatiaia. Veja, primeiro que a presidenta Dilma é uma gestora muito rigorosa e ela exige detalhes e informações consistentes sobre todos os temas da vida nacional. Isso é muito bom, porque o Brasil pode ter confiança de que todos os temas nacionais são tratados com absoluto rigor, com acompanhamento por parte do governo do Brasil. Então, eu creio que nós temos que celebrar a intensidade. E é um tema que, como você sabe, Carlos, motiva muito o interesse. Sistematicamente, em todos os lugares que eu vou, são muitas questões, muitas perguntas. Eu creio que é muito importante que haja informação, haja transparência na preparação mundial do Brasil. Segundo, a Lei Geral da Copa, quando nós, Carlos, oferecemos à FIFA as garantias que ela solicitou, a FIFA nos pediu duas leis. A primeira lei, uma lei tributária, que falava das isenções para a FIFA, para os seus parceiros, para as regras tributárias do Brasil. Essa lei já foi votada e aprovada no ano passado e está em plena vigência. E a segunda lei, chamada Lei Geral, porque ela envolve todos os outros temas que não sejam tributos. Então, ali você estabelece, por exemplo, o acesso de torcedores que portam ingressos para os jogos da FIFA de maneira facilitada, a facilitação para o acesso de profissionais de mídia. Você sabe, Carlos, são dezenas de milhares de profissionais de mídia, mas não só profissionais técnicos, médicos, entre outros, técnicos que vêm participar, acompanhar do Mundial. É uma lei que trata sobre proteção de marcas e patentes, de produtos ligados à FIFA. Enfim, é um conjunto de regras operacionais, inclusive, que a lei procurará estabelecer as regras. Então, eu diria que é uma lei que trata de temas operacionais para o bom funcionamento do Mundial. E chama a atenção, sobretudo, a defesa de marcas e patentes, a defesa, a facilitação para acesso de visitantes e torcedores e profissionais e as questões relativas à transmissão. A FIFA tem direito de transmissão, que são vendidos, ofertados a emissoras de TV no mundo inteiro. E é uma série de regras, porque nós, inclusive, convencemos a FIFA para utilizar a lei do Brasil, que permite o flagrante jornalístico com muito mais liberdade que, inclusive, a maior parte dos países da Europa. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR e a TV do Governo Federal reapresenta a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde, com horários alternativos também no final de semana. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Globo de Curitiba, Nelo Morlotti. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Kátia. Nelo Morlotti, na Rádio Globo de Curitiba. Ministro, o senhor esteve aqui em Curitiba por várias ocasiões quando a implementação desse programa revolucionário, que é o programa do segundo tempo, que foi aplicado com grande sucesso. Eu digo foi, ministro, porque o programa agora, com o governo do PSDB, o governador Beto Rígido, que assumiu no início desse ano, acabou interrompendo a aplicação desse programa em várias cidades do Paraná. Mas quando a sua visita aqui, o senhor discutiu muito a questão da implementação de um ginásio de esportes, ou pelo menos do que Curitiba não tem, um ginásio de esportes. Nós temos aqui o ginásio do Tarumã, que pertence ao governo do estado, não é da cidade. E o senhor tinha grande envolvimento, grande entusiasmo para fazer com que Curitiba pudesse ter esse ginásio de esportes. Então, ministro, a minha pergunta é a seguinte, como é que isso ficou? O senhor sente que isso é uma certa represália por estar o senhor num governo progressista, num governo diferente da atual gestão do governador Beto Rígido? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê a questão da aplicação do programa do segundo tempo? E também da evolução da possível obra desse ginásio de esportes que Curitiba não tem nisso. Veja, meu caro Nelo Morlotti, um prazer falar contigo e com os amigos do Paraná. Veja, Nelo, não há nenhum tipo de restrição a parcerias entre o governo federal e o governo do estado do Paraná ou qualquer outro governo do estado em função de restrição política. Aliás, Nelo, é um desafio nosso fortalecer a democracia brasileira estimulando que as parcerias aconteçam independente do ponto de vista ideológico ou político dos gestores. Eu, quando estive com o governador Beto Richa e com o Evandro Romã que é o novo secretário de esportes, nós tratamos desse tema é provável que nós possamos restabelecer as parcerias para a implantação do programa segundo tempo no estado do Paraná. E quanto ao ginásio, que é uma reivindicação antiga de Curitiba no final do ano passado, meados para o final do ano passado numa visita que fiz ao Paraná, eu fui convencido de que o Paraná poderia inovar e construir um complexo esportivo para esporte paralímpico, porque o Brasil não tem ainda um complexo de alto nível para o esporte paralímpico e esse é um tema que nós temos debatido com o governo do Paraná com a bancada paranaense, inclusive a nossa perspectiva é implantar no prazo curto, não é? Esse centro, esse complexo esportivo paralímpico para que nós possamos ter uma referência internacional no Paraná O Paraná já tem um importante hospital de reabilitação em Curitiba que ainda está em fase de implantação, mas creio que esse hospital de reabilitação poderia conectado com o centro esportivo de excelência ter uma base paralímpica importante Mas é claro, vamos continuar discutindo com a prefeitura com o prefeito Luciano Dutti e com o governador Beto Richa A questão do ginásio, porque o Tarumã é um ginásio que tem a capacidade aquém das necessidades da cidade de Curitiba Não aconteceu sobretudo por restrição orçamentária do ano passado Mas continua no nosso radar Nós queremos no processo de preparação do Mundial da FIT No processo de preparação dos Jogos Olímpicos estruturar uma rede nacional de treinamento E isso deve permitir que o Paraná tenha finalmente um ginásio de alto nível com a grande capacidade para o bem do esporte paranaense Né, Alu, você tem outra pergunta? Não, eu quero agradecer ao ministro e me solidarizar com essa iniciativa e dizer que a gente está aqui sempre à disposição do ministro Quando estiver em Curitiba, por favor, nos solicite Um abraço ao senhor, um abraço a você, Cátia Obrigada, Anelo Morlotti, da Rádio Globo de Curitiba, no Paraná Ministro, vamos agora ao Nordeste de novo A Mossoró, só que agora em Rio Grande do Norte na Rádio Difusora de Mossoró, onde está Jota Nobre Bom dia, Jota Bom dia, Cátia Bom dia, ministro O Rio Grande do Norte está inserido em locais onde haverá a Copa do Mundo de 2014, Natal, uma das cidades onde a obra estava mais, vamos dizer, parada Praticamente sem andar O governo Rosalba Serline agora está conseguindo com o governo federal e empresas finalmente dar início à obra Ministro, algumas cidades querem também tirar proveito da fatia do bolo em relação ao turismo Eu pergunto, cidades do interior do Rio Grande do Norte, no meu caso, propriamente de Mossoró, de onde nós estamos falando Vai ter também uma participação? O que é que o governo espera em relação ao turista que vem ver os jogos de outros países que vem ao Rio Grande do Norte e de repente também ter Mossoró como uma cidade beneficiada? O governo federal, com a tendência em parceria com empresas, está tensionando realmente colocar essas cidades no contexto da Copa do Mundo, ministro? Bom dia, Jota. Eu acredito que foi uma conquista para o Brasil a realização da Copa do Mundo em 12 cidades Porque se fizéssemos em 8, mesmo em 10 cidades, dificilmente poderíamos ter todas as regiões do Brasil participando como o fato de termos 12 cidades vai permitir Copa no Pantanal, Copa na Amazônia, Copa fortemente no Nordeste Então eu creio que essa mesma conquista de nacionalizar a realização do Mundial com 12 sedes pode avançar mobilizando muitas cidades para a fase anterior de aclimatação das seleções Você sabe, Jota, são 32 seleções que virão ao Brasil antes do Mundial acontecer para se adaptar às condições climáticas, naquela fase de concentração das seleções A FIFA deve escolher perto de 60 cidades, 60 cidades que vão se qualificar para receber essas seleções na fase anterior Vai exigir que essas cidades ofertem rede hoteleira Porque junto com as seleções vem muitos torcedores, sobretudo profissionais de mídia Vai exigir que as cidades ofertem serviços com boa qualidade E eu espero que cidades como Mossoró possam participar desse rol de cidades selecionadas pela FIFA para a fase de aclimatação das seleções Além disso, há um plano importante promocional que o Ministério do Turismo, a Embratur, vão realizar ofertando a nossa diversidade cultural, as nossas belezas naturais para os visitantes que virão até aqui Serão mais de 600 mil visitantes, mais 3 milhões de brasileiros circulando pelo país em função do Mundial em 2014 E também muitas cidades como Mossoró, pela sua tradição, sua diversidade, terão a participação, digamos assim Indireta com a realização do Mundial da FIFA no Brasil Ministro Orlando Silva, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Record do Rio William Marques, bom dia Bom dia a você, bom dia ministro Ministro, eu gostaria de saber sobre o item segurança, que é um assunto recorrente agora ainda mais com o ocorrido com o Obama Como é pensado a segurança na Copa do Mundo? William, é um prazer falar contigo, com os amigos do Rio Veja, William, segurança é um assunto importante, delicado, em qualquer grande evento internacional, em qualquer cidade do mundo Se você observar, William, quando acontece reunião de chefes de Estado, ou grandes seminários internacionais Sempre há um esquema de segurança diferente, independente de onde for a cidade que receba esse evento Na Copa do Mundo, como disse, mais de 600 mil visitantes internacionais Dezenas de milhares de profissionais de mídia, evidentemente com o evento dessa magnitude, exige também um esforço de segurança diferenciado No Brasil, quem dirige a área de segurança pública no plano nacional é o Ministério da Justiça Inclusive, deve ser criada uma secretaria especificamente focada na coordenação dos preparativos de segurança para a Copa de 2014 No âmbito do Ministério da Justiça Uma secretaria que terá o papel de integrar as forças de segurança das 12 cidades, dos 12 estados que receberão a Copa da FIFA Terá, provavelmente, um reforço, um apoio e suporte das forças armadas Tem um papel-chave, sobretudo em infraestrutura crítica, além do que é missão típica das forças armadas E já há todo um trabalho de inteligência, de planejamento que está em curso Então, teremos, sim, William, um esforço extraordinário, um esforço especial de segurança Para que aconteça com conforto, com segurança, o Mundial da FIFA Isso tudo tem sido monitorado pela própria FIFA, que tem uma grande experiência na realização de outros eventos E já há uma série de intercâmbios de forças de segurança do Brasil com forças de segurança de outros países Para que essa operação aconteça com o máximo rigor É um tema delicado, porque você veja, William, eu estive na Copa da Alemanha em 2006, em Frankfurt Eu testemunhei a polícia inglesa uniformizada como polícia inglesa fazendo o apoio à segurança na Alemanha Pela importância que tem esse assunto para a realização do Mundial No Brasil não vai ser diferente, será um Mundial muito seguro Ministro, eu gostaria de aproveitar e conversar com o senhor sobre o que aconteceu ontem Na reunião do Conselho Nacional do Esporte, que é vinculado ao Ministério do Esporte E parece que o Bolsa Atleta teve uma extensão de recursos, ou seja, aumento de recursos para o Bolsa Atleta Para que ele também contemple outras modalidades Como é que foi isso, ministro? Sim, o Bolsa Atleta é um programa que foi criado por lei Que permite que um atleta que não tinha patrocínio e que tinha um bom rendimento Que era o primeiro colocado, o segundo colocado ou o terceiro colocado da sua modalidade Esse atleta teria um suporte do governo Seja ele estudante, seja ele atleta de nível nacional, nível internacional E no caso dos atletas olímpicos e paralímpicos Todos os que participavam da edição anterior dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Passavam, nos anos seguintes, a receber essa Bolsa Desde que continuassem treinando e competindo Ou seja, é um programa que permite apoio direto ao atleta Que era uma reivindicação muito antiga da comunidade esportiva Que os recursos chegavam em entidades, mas não chegavam diretamente aos atletas O que houve, Kátia, recentemente Foi primeiro uma correção de valores Então foi majorado os valores que são repassados aos nossos atletas Segundo, nós definimos um foco maior Nas modalidades olímpicas, paralímpicas e nas modalidades pan-americanas Nos Jogos Pan-Americanos, que esse ano, aliás, terá uma nova edição A última foi no Rio em 2007 Esse ano será em Guadalajara Criamos uma nova categoria de Bolsa, chamada Bolsa Pódio Que vai beneficiar os atletas de ponta do Brasil Que estão entre os 20 primeiros colocados no ranking da sua modalidade E há um orçamento crescente para o Bolsa Atleta Nos últimos anos, Kátia, todos os atletas que se habilitaram para participar do programa Receberam a Bolsa Então eu creio que é um programa que é um sucesso Aliás, é um caso de estudo internacional Alguns países têm pesquisado a experiência brasileira O próprio Comitê Olímpico Internacional E é um caso de sucesso Nós introduzimos uma novidade Que agora os atletas também serão submetidos a exames anti-doping Que é o exame que checa se o atleta tem se conduzido adequadamente No que diz respeito a substâncias que ingerem Impedindo que algum desavisado utilize alguma substância Que ofereça uma vantagem indevida Essa é uma novidade do Bolsa Atleta desse ano Então todos os atletas vão passar por esse exame anti-doping E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente Como é que esse exame vai ser realizado É feito uma parceria com alguma universidade Não é isso? Na Universidade do Rio de Janeiro? Sim, existe o Brasil Na América do Sul Há dois países que são credenciados pela Agência Mundial de Combate ao Doping O Brasil e a Colômbia São dois países que têm laboratórios O Brasil, o seu laboratório LADETEC Está situado na Universidade Federal do Rio de Janeiro E o LADETEC, que teve um apoio importante do governo Para modernizar seus equipamentos É quem compete aplicar ou realizar os testes de combate ao doping Eu falo do combate ao doping É um assunto importante porque isso tem a ver com a saúde dos nossos jovens Muitas vezes você percebe alguns jovens que se iludem Com o consumo de uma substância ou outra Achando que vão ganhar massa muscular, vão ganhar vigor E na verdade o uso de substâncias indevidas Pode repercutir negativamente na saúde desses jovens, sobretudo Ainda mais no caso de atletas E os atletas jogando limpo Inibindo a utilização dessas substâncias Servem como exemplos Para estimular a atividade física saudável Sem nenhum tipo de ingestão de drogas Esse é um tipo de droga Que repercute negativamente para a saúde dessas pessoas Ministro Orlando, vamos agora a Porto Alegre No Rio Grande do Sul A Rádio Bandeirantes, onde está Vanessa Gonçalves Bom dia, Vanessa Bom dia, Cátia Bom dia, ministro Bom, Porto Alegre é uma das cidades-sede da Copa do Mundo E aqui entre nós, gaúchos, nós estamos bem preocupados A sensação é que nós não estaremos preparados a tempo Então, ministro, o senhor que conhece a realidade de todo o país Eu queria saber qual é a sua concepção aqui sobre o Estado Em todos os aspectos, infraestrutura, segurança, enfim Rio Grande do Sul, Porto Alegre Está conseguindo se preparar bem Entre as demais cidades É uma das que está se articulando melhor ou pior E caso há problemas na sua concepção O que precisa melhorar mais Para que nós consigamos vencer esse desafio Veja, Vanessa Um prazer falar contigo e com os amigos do Rio Grande do Sul Vanessa A preocupação vai ser permanente até 2014 O Brasil deve entregar o país com uma boa estrutura Com oferta de serviços de qualidade E até lá teremos que trabalhar muito Porto Alegre é uma cidade que tem um bom nível de organização Você sabe que a Copa aí acontecerá no estádio Beira Rio O estádio do Internacional Que já demoliu praticamente todo o anel inferior do estádio Na reforma que faz hoje Já consolidou a infraestrutura externa ao estádio Que vai ser fundamental para a cobertura E a tendência é que as obras do Beira Rio andem mais rápido Porque como você sabe a direção do Internacional Que originalmente previa um investimento direto do clube Decidiu fazer uma parceria com a empresa privada O que vai aumentar a capacidade Vai aumentar o ritmo das obras do estádio Na cidade de Porto Alegre O prefeito Fortunati apresentou a proposta De algumas intervenções urbanas No acesso, sobretudo, ao estádio Beira Rio Serão oito projetos que facilitarão Criarão, na verdade, uma alternativa Para chegar ao estádio do Beira Rio E que tem um ritmo bom A concentração dessas obras está, sobretudo, no ano 2012 Porque você sabe, Vanessa, que é um cronograma A prefeitura tem o seu projeto, o seu plano, o seu cronograma E há poucos meses, em fevereiro, estive com o prefeito Fortunati E vi que a execução das obras estão concentradas no final de 2011 E no começo de 2012, o seu início E a entrega da maior parte delas, da quase totalidade Antes da Copa das Confederações, em 2013 E o aeroporto Salgado Filho terá ampliação de pista Terá a utilização de um novo terminal O terminal 2 do aeroporto Salgado Filho Que hoje praticamente é aviação executiva Que é aquele terminal que antigamente era o principal do aeroporto Será completamente reformulado E será aumentada, assim, a capacidade do aeroporto Salgado Filho Que é também um assunto importante E eu diria também, Vanessa, que é uma coisa bacana Muito positiva que eu vi no Rio Grande Sobretudo na região da Serra Gaúcha É uma mobilização das cidades para receber seleções na fase anterior Muitas cidades da Serra Gaúcha estão preparando-se para receber essas seleções Eu entendo as suas preocupações Elas são as minhas também Mas eu tenho muita confiança no trabalho de Porto Alegre Este é o programa Bom Dia, Ministro Eu sou Kátia Sartori E o nosso convidado de hoje O ministro do Esporte, Orlando Silva Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Neste programa, que é multimídia Estamos ao vivo no rádio e na televisão Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Nova Aliança Aqui de Brasília Onde está Isabel Fidelis Bom dia, Isabel Bom dia, Kátia Bom dia, ministro Ministro, eu queria perguntar Quanto à abertura e a final da Copa do Mundo A FIFA divulgou que serão definidas no dia 29 de junho Em uma reunião do comitê organizador O senhor acredita que o andamento das reformas dos estádios Terá um grande peso na definição de quem vai abrir a Copa do Mundo e fechar? Veja, Isabel Este é um assunto da FIFA e que vai ser debatido ainda muito A FIFA deve escolher a cidade da abertura e do encerramento Mais adiante Agora em julho, o que deve acontecer é a definição das sedes da Copa das Confederações Que é aquele torneio que acontece um ano antes do Mundial Portanto, acontecerá em 2013 E a FIFA deve escolher quatro ou cinco cidades que receberão a Copa das Confederações Eu imagino que a definição das cidades da abertura e do encerramento Talvez ainda leve um pouco mais de tempo Hoje você sabe, Isabel Que Brasília, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte São quatro cidades que se colocaram para participar da abertura Há muita gente falando que o Rio de Janeiro poderia ser a cidade do encerramento Mas esse tema ainda é um tema em estudo pela FIFA E eu sei que na hora adequada haverá uma definição Sobre qual deve ser o destino da abertura do Mundial Você tem outra pergunta, Isabel? Sim, Kátia Em relação às Olimpíadas Eu queria que o ministro falasse a respeito da criação da Autoridade Pública Olímpica Veja, Isabel Autoridade Pública Olímpica é um compromisso do governo brasileiro Na verdade, dos governos brasileiros Da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado do Rio e do Governo Federal A Autoridade Pública Olímpica, você sabe, é um consórcio É uma pessoa jurídica própria que representa os três governos No Brasil, a lei dos consórcios estabelece o rito de organização deles Então, foi assinado o protocolo que estabelece qual é a missão O objetivo desse consórcio E foi subscrito pelos três chefes do Poder Executivo Depois, esse protocolo foi examinado pelo Parlamento O Congresso Nacional, a Assembleia do Rio e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro Ratificado esse protocolo E, nesse instante, a fase é de formalização jurídica do consórcio A partir daí, a presidenta da República deve encaminhar ao Senado Federal um nome Para ser sabatinado no Senado e aprovado A presidenta Dilma convidou o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles Para ser o presidente dessa Autoridade Pública Olímpica E eu creio que é uma questão de semanas Para indicação do presidente Meirelles Para avaliação no Senado Federal E até junho é muito importante que tudo isso esteja consolidado Por quê? Porque em junho virá o Brasil, pela segunda vez A Comissão Coordenadora dos Jogos Rio 2016 Que são representantes do Comitê Olímpico Internacional Que avaliam todos os aspectos da preparação do Mundial da FIFA Portanto, o nosso horizonte é que até junho desse ano Nós tenhamos funcionando plenamente a Autoridade Pública Olímpica Que é quem é responsável pelo gerenciamento da infraestrutura E dos serviços que serão entregues ao mundo em 2016 Este é o programa Bom Dia, Ministro Nosso convidado de hoje, o ministro do Esporte, Orlando Silva Ministro, vamos agora conversar com a rádio São Francisco 670M De Anápolis, em Goiás Nilton Pereira, bom dia Muito bom dia para você também Bom dia a todos os ouvintes Bom dia especial ao ministro Orlando Silva Que inclusive já esteve aqui por Anápolis algumas vezes Ministro, a pergunta de todos nós goianos Com toda certeza É quanto à participação na Copa do Mundo de 2014 O estádio Serra Dourada aqui em Goiânia é tido como uma espécie de reserva Para que o nosso estado, numa eventualidade, possa sediar Também pelo menos uma subsédia da Copa do Mundo Isso seria possível, ministro? Veja, Nilton O Goiânia é apaixonado por esporte, apaixonado pelo futebol Tem um belo estádio que é o Serra Dourada E eu espero que o Serra Dourada se modernize, não é? Para que seja uma referência para os clubes goianos E é claro, Goiás tem sempre a possibilidade de participar do projeto da Copa Se você lembrar, Nilton Antes dos jogos oficiais começarem Você tem uma série de eventos que acontecem Você tem uma série de amistosos que envolvem equipes que participarão do Mundial Você tem a fase de preparação dessas seleções E em todas essas fases, eu acredito que Goiás pode ter uma participação Aliás, Goiás receberá daqui a poucas semanas a seleção brasileira de futebol O que mostra a força, a tradição que tem essa cidade e esse estado no caso do futebol Então eu imagino que Goiás pode participar sim, de alguma maneira, do projeto Nas fases preparatórias, nas fases amistosas Mas não está no meu horizonte, Nilton Que haja qualquer tipo de mudança na decisão da FIFA das 12 cidades escolhidas O que nós temos que fazer é trabalhar muito para que cada cidade confirme o compromisso firmado com a FIFA E ofereça as condições de estrutura e serviços pactuadas com a entidade internacional Você tem outra pergunta, Nilton? Teria sim mais uma pergunta rapidamente ao ministro Uma coisa mais pontual daqui de Anápolis, ministro A nossa cidade está se caracterizando como um centro do esporte especializado Nós temos aqui um belo ginásio, um ginásio Nilton de Faria Que é em homenagem ao ex-vereador daqui da cidade E que nos dois últimos anos tem sediado competições importantes Competições oficiais, de basquete, de vôlei, de handball e outros esportes especializados Isso graças ao apoio do seu ministério, o Ministério dos Esportes O senhor teria uma palavra de ânimo, de exaltação para os anapolinos Esse apoio, nós anapolinos poderíamos continuar contando com ele de parte do seu ministério? Com certeza, Nilton Eu creio que Anápolis, pela importância que tem no Brasil Uma grande cidade, um estádio importantíssimo Vai ter cada vez mais relevância Você veja, quando o Brasília ficou impedido de fazer a final da Liga Nacional de Basquetebol Foi Anápolis que recebeu essa final, um jogo extraordinário E o que, enquanto sida, é muito vibrante, estádio lotado Então eu creio que Anápolis deve ser, cada vez mais, um destino para eventos esportivos de todo o Brasil Eventos de bom nível, de nível nacional E espero que esses eventos também motivem a atividade física, o esporte aí na cidade Ministro Orlando, eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a lei de incentivo ao esporte A gente sabe que ela foi criada em 2007 Já beneficiou muita gente, muito recurso foi investido E eu queria perguntar para o senhor, para esse ano Qual é a expectativa do Ministério de recursos, né? Por meio dessa lei Veja, Cátia Durante mais de 20 anos, o esporte brasileiro reivindicou um incentivo fiscal Assim como vários setores da indústria para se implantar tiveram incentivos fiscais Assim como a cultura, teve a lei Rouanet Antiga lei Sarney, depois lei Rouanet, lei do audiovisual Que são instrumentos que estimulam empresas e até pessoas físicas A investir em projetos culturais e deduzir do imposto de renda Felizmente em 2006, nós aprovamos a lei de incentivo ao esporte no Congresso Nacional E o que essa lei permite? Permite que uma empresa possa apoiar um atleta, apoiar um clube, apoiar um evento, um torneio Apoiar uma iniciativa ligada ao esporte em todas as suas dimensões Seja o lazer, a recriação, o esporte competitivo E o investimento que você faz nesse apoio Você pode deduzir 100% daquilo que você paga de imposto de renda Ou seja, se uma empresa eventualmente ofertar 100 mil reais para um torneio que acontece Numa determinada cidade Ela pode deduzir os mesmos 100 mil reais da cota que pagaria de imposto ao governo 100% de dedução O que é uma forma de estimular o setor privado a apoiar projetos esportivos Insisto, em todas as suas dimensões A resposta das empresas foi extraordinária No primeiro ano, com a lei muito pouco conhecida Nós já tivemos 60 milhões de doações de patrocínios utilizando essa lei No segundo, evoluímos para 70 O terceiro ano já houve um salto para 120 milhões de reais E no ano passado, que foi o quarto ano, chegamos a 185 milhões de reais Esse ano esperamos ultrapassar a barreira dos 200 milhões de reais investidos Em projetos esportivos E esperamos que nós nacionalizemos a lei Porque aos poucos os estados têm apresentado projetos As empresas de várias regiões, não só do centro-sul do Brasil Tem dado maiores aportes E dessa maneira, nós fazemos aquilo que a presidenta Dilma quer Não só o Estado utilize, apoie o esporte Mas o setor privado, a sociedade Também ajude a apoiar um atleta, um clube, um evento E dessa maneira, possa se alinhar com a estratégia de desenvolvimento do esporte no Brasil Ministro, ainda falando de investimentos, mas voltando para a Copa Qual a estimativa de investimentos diretos por causa desse evento esportivo da Copa de 2014 E também de atrair turistas estrangeiros aqui para o Brasil? Veja, se nós considerarmos investimentos em infraestrutura Como falei, estádios, mobilidade urbana, transporte, aeroportos, portos, infraestrutura e telecomunicações Se nós considerarmos investimentos em serviços, em qualificação profissional, em segurança, em fornecimento de energia e de saúde É possível que nós cheguemos a perto de 47 bilhões de reais de investimentos Em função da preparação do Mundial da FIFA Parte disso investimento público, parte disso investimento privado E o importante é que esses 47 bilhões de reais investidos Têm repercussão em toda a economia Há repercussão indireta na economia Há recirculação dos recursos Porque quando você investe na construção de uma obra como um estádio Você vai investir na área siderúrgica, na área de cimento, na área de equipamentos Podendo chegar, Cátia, a 185 bilhões O impacto indireto da realização, da preparação desse Mundial Também muito importante para nós a geração de empregos Copa do Mundo significa 700 mil novos empregos gerados no Brasil Em função da preparação e da realização desse Mundial Por isso que eu creio que é uma oportunidade de antecipar investimentos para o Brasil Que mais cedo ou mais tarde o país teria que fazer Há tempo se fala de aeroportos Mas o fato da Copa ter dia e hora marcado para começar Acabou estimulando que o governo tomasse novas medidas Acaba estimulando o setor privado a fazer mais investimentos E antecipar a melhoria das condições de vida da população brasileira Investimentos que mais cedo ou mais tarde o país teria que fazer Ministro, a gente falou até agora bastante sobre os aeroportos Mas e os portos? Parece que agora também há toda uma movimentação para incluir os portos Ou seja, estimular que as pessoas também venham de navio para o Brasil para esse evento É isso? Sim, nós temos sete portos no Brasil que serão objeto de investimentos O porto de Santos, de São Paulo, do Rio de Janeiro O porto de Salvador, de Recife, de Fortaleza, de Natal e de Manaus Esses sete portos receberão pouco mais de 700 milhões de investimentos Focados em que? Focados em terminal de passageiros Se nós observarmos os dados recentes, nós vamos ver que cresce muito A participação dos cruzeiros marítimos na costa brasileira Passa a ser um assunto de maior interesse por parte da nossa população Para o turismo, para o lazer E nós teremos com esses investimentos Terminais turísticos adequados nesses sete portos Isso serve para a circulação no país secundariamente Serve também secundariamente como leitos temporários Porque quem queira pode hospedar-se em navios Que hoje em dia são instalações super confortáveis E depois que a Copa passar Teremos o legado de ter terminais turísticos confortáveis Em alguns dos principais destinos do Brasil Que cediam esses portos Ministro, agora falando sobre modernização de portos e aeroportos O Senado Federal está discutindo nesses próximos dias A questão de simplificar uma proposta Que o governo enviou para simplificar Alguns ritos de compras governamentais Contratos de licitações O senhor acredita que isso vai facilitar todo esse processo? Veja, Kátia É muito importante que o Estado brasileiro possa Permanentemente estar se modernizando O Brasil tem uma lei de licitações Que é a lei que organiza as compras governamentais E essa lei é muito importante Ela estimula a concorrência entre as várias empresas Essa lei reduz custos, reduz preços Com as licitações que são realizadas E esses eventos, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos São eventos datados E o objetivo nosso é Que nós tenhamos transparência Nas licitações Tenhamos concorrência, competitividade Nas licitações Mas ao mesmo tempo nós queremos ter Menos burocracia nas licitações Por isso que a Câmara dos Deputados Examina nesse momento Um rito simplificado Um rito que inclusive bebe na experiência internacional Na experiência de Londres Isso não quer dizer, ministro, que não vai haver licitação? Não, quer dizer não Continuará havendo licitação no Brasil Para as obras públicas Para os serviços públicos O que nós vamos fazer é Criar um regime diferenciado de contratações Um regime diferenciado de compras Para que as licitações aconteçam Com a máxima transparência Com a máxima competitividade Mas com um rito mais rápido Eu vou dar um exemplo para você Quando foi, aliás, criada a lei de licitações Não havia internet na difusão No alcance que tem hoje Mas depois foi criado o pregão eletrônico O pregão eletrônico é uma licitação virtual É um leilão virtual que é realizado O que é que nós queremos? Queremos aumentar a capacidade A utilização desses pregões eletrônicos Que é o leilão virtual Nós queremos usar métodos como inversão de fases Porque hoje é assim Você examina a situação jurídica da empresa Vê a proposta técnica Depois vê o preço Nós queremos inverter Porque invertendo Começando pelo preço Quem tiver o menor preço Nós vamos ver o projeto Se estiver adequado Vamos ver a situação jurídica Se estiver adequada A empresa está contratada Se você faz no rito de hoje Você leva quase o dobro do tempo Como nós vamos colocar o foco No preço Depois ajustar a qualidade Só de fazer essa inversão de fase Da licitação Já ganhamos um tempo enorme Por isso nós vamos manter A competitividade das empresas A transparência Mas acelerar o processo de contratação Dessas obras Ministro, vamos agora rapidamente Conversar com Walter Lima Da Rádio Nacional AM Aqui de Brasília Bom dia, Walter Bom dia, Kátia Bom dia, ministro É rápido também Já que o tempo está esgotando É só Se fala muito no legado Que as obras Da Copa do Mundo E também das Olimpíadas Vão ficar para a nossa nação E eu pergunto ao senhor Caso tenhamos também Nesse legado Um despertar De interesses Por parte De novos atletas Novos técnicos O Brasil está preparado Para atender Esse contingente Que com certeza Vai despertar Para a prática esportiva Ministro Veja, Walter Com certeza E você falou uma coisa Muito importante Há um foco muito grande Em obras Na infraestrutura E tudo que for feito De infraestrutura É bom Porque ficará Depois que a Copa passar Mas tem dois grandes legados Que são importantes Primeiro O esporte ganhou Uma centralidade Muito maior Na agenda nacional Nunca se falou Tanto de esporte No Brasil Quanto nos dias de hoje Isso é muito importante Porque tem gerado Uma rede de gestão pública Secretários estaduais Secretários municipais Tem permitido Mais recursos Para investimento Em políticas sociais Como o programa Segundo Tempo E outros programas Que ofertam Esporte e lazer Para as crianças E jovens do Brasil Tem se falado mais Hoje em dia Em esporte especial Para as pessoas Com deficiência Com necessidades especiais E tudo isso vai ficar Como legado Depois que a Copa As Olimpíadas passarem Teremos a melhor Infraestrutura O tema terá mais relevância Na agenda nacional Será objeto De mais políticas públicas E diria Volta Que uma outra dimensão Que é legado também Que é intangível Porque não é edificação É a autoestima Do brasileiro O brasileiro Terá em 2014 2016 A comprovação Da sua capacidade De fazer Da sua capacidade De realização Eu tenho certeza Que ficaremos Mais orgulhosos Depois de realizarmos Com sucesso Esses eventos No mundo E ficará também Como legado A imagem do Brasil No mundo Esses eventos São as maiores plataformas De promoção Que um país pode ter O Brasil é conhecido Como um país hospitaleiro Feliz Alegre Que sabe receber Mas passará o mundo A ter uma outra visão Do Brasil Como um país capaz De realizar Uma democracia moderna Um país com estabilidade Portanto um país Que está pronto Para ter um papel Mais relevante No plano internacional São legados intangíveis A autoestima E a promoção Do Brasil no mundo É um legado importante Os ganhos Para o esporte E tudo também ficará Depois que esses eventos Passarem Ministro Orlando Silva Do esporte Muito obrigada Por sua participação Mais uma vez Em nosso programa Eu que agradeço Kátia É muito importante Conversar com a população brasileira Agradecer a todos os jornalistas Que participaram Dessa conversa E mandar um grande abraço Aos brasileiros Que nos acompanharam Obrigada ministro E a todos que participaram Conosco Meu muito obrigada E até a próxima edição E até a próxima edição E até a próxima edição E até a próxima edição